Olá, meus amores, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, vamos falar de um queridinho da Salon Line, um lançamento. Eu usei hoje no meu cabelo. Olha aqui, gente. Ele tá até meio úmido ainda, porque ele não secou todo, mas olha aqui. Dá uma olhada nisso aqui. Olha o brilho desse fio. Olha, não é porque é meu cabelo não, tá? É porque eu usei essa lindeza aqui, essa máscara de bambu da Salon Line. Olha, vou falar uma coisa pra vocês, tá? Vocês me acompanham aqui, vocês viram que há mais ou menos uns dois meses eu cortei o meu cabelo, tá? Eu cortei meu cabelo mais ou menos aqui. Olha o tamanho dessa juba de novo. Olha, eu cortei ele mais ou menos aqui, assim, com o bico um pouco mais comprido aqui. Ele já cresceu muito, acho que pelo menos uns dois dedinhos aqui ele cresceu, tá? Por quê? Ele tá sendo tratado, gente, a Salon Line, né? Com certeza. Porque não é só essa máscara aqui que eu uso, não. Eu uso aquele produto, aquela linha de crescimento da Salon Line, fala sério. Faz crescer até, acho que, bigode se deixar, viu? Vamos lá, então. Vamos falar do que a gente veio falar. Olha, essa máscara de bambu linda aqui, ela tem 300 gramas, ela tem uma composição que é própria para cabelos lisos, alisados, né? Que passaram por processos químicos. E o que que eu achei dessa máscara? Primeira coisa, quando você passa no cabelo, ela é extremamente cheirosa, gente. Quando eu tirei ela do pote e passei no meu cabelo, eu lavei primeiro, aí vim com ela, aquela diquinha, né? Sempre um, dois dedinhos aqui para baixo da raiz, vim enluvando o cabelo assim, ó, tá? Mexa, mexa, né? Você vai espalhando bem o produto, deixa 10 minutinhos agir no seu cabelo, aí você lava. Tira bem o produto, você já percebe na hora que o seu fio ficou mais macio, mais emoliente, mais disciplinado, sabe? Sem frizz, você percebe na hora que você tira, que o cabelo tá molhado ali, que a gente sente, né? Quando o nosso cabelo tá hidratado, quando o nosso cabelo tá ressecado, no próprio banho a gente sente. E realmente, olha gente, a qualidade do fio ficou maravilhosa, maravilhosa mesmo. Essa máscara promete o quê? Força pro cabelo, crescimento saudável, nutrição e que combate também os danos que os nossos cabelos sofrem, né? Porque é sol, é poluição, né? É sol, é poluição, é luz demais, né? E tudo isso estraga o nosso fio, com certeza. Há outra coisa também, a gente não manter a higiene dos nossos fios, não manter o nosso couro cabeludo também é um grande inimigo do crescimento do nosso cabelo, tá? Do nosso cabelo de um modo saudável. Essa máscara aqui, ela faz parte da linha Meu Liso, da Salon Line, ela tem broto de bombom, cafeína, biotina e óleo de rícino. Tudo de bom pro cabelo. Como eu disse, ela faz parte da linha Meu Liso, que é uma linha muito grande, né? Que atende muito bem as alisadas naturalmente, ou seja, quimicamente ou as onduladas que tem cabelo mais liso. Tá? Mais pro liso. Tem umas ondinhas, mas o cabelo é mais lisinho. O que eu tenho pra falar dessa máscara é que realmente ela é mil, né? Ela não é dez, ela é mil. É a segunda vez que eu tô usando hoje. Hoje eu deixei dez minutinhos no cabelo agindo. E realmente é como se eu tivesse ido num salão, sabe? Você se sente como se você tivesse ido no salão e tivesse sido muito bem tratado. Seu cabelo sai de lá maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer esse produto. Ele tá disponível na loja da Salon Line. Ele é um lançamento. E lá também tem muitas promoções. Tem muita coisa pra todos os tipos de cabelo. Tem linha pra cacheadas. Tem linha pra crescimento. Tem linha pra fortalecimento. Tem linha pra Meu Liso. Vocês vão amar ir lá na lojinha da Salon Line pra conhecer, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, né? Chegando nos três mil aqui no YouTube. Tá faltando o quê que eu vi hoje? Acho que doze, dezesseis. Uma coisa assim pra gente chegar. Então, vamos lá me ajudar, por favor. Um grande beijo pra você. E até a próxima! E até a próxima!